Bom barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol. Sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro. Beleza? Grande abraço. ... colemorando e tá ficando mal acostumado. Dois títulos em menos de 24 horas. Fala com alguém aqui, ó. Aí, tá ficando mal acostumado, hein? É demais! Acabou! Acabou o futebol, irmão! Aí, qual o tamanho da emoção de ganhar dois títulos nessa... tão rápido? É demais, é demais! Eu tô muito emocionado, muito emocionado. 38 anos depois... É, pita caramba! Manda um recado pro Gabigol. Ô, Gabigol, eu queria te mandar um... Te confundo meu coração. Eu te amo, Gabigol! Porra! Aí, não, não. Sem palavrão. Mas agora, sobe o som aí, sobe o som aí. É o míster. Agora é o míster. ... olê, 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 olê! Míster, míster! Vai daí, Calheiros! Rapaz, sobe o som da festa aí, hein? É, lá no Busticho, na Tijuca, olha aí. Torcedor do Flamengo festejando, porque o Flamengo confirma o título do Campeonato Brasileiro. Dois grandes títulos no mesmo fim de semana. Que impressionante, realmente, esse Flamengo do Jorge Jesus. Perguntávamos, né, ao longo da semana, em algumas enquetes, se o Jorge Jesus já era o maior técnico da história do Flamengo. Quartarolo, Jorge Jesus, campeão da Libertadores, campeão brasileiro, numa mesma temporada. Faz dele o maior técnico da história do Flamengo, Quartarolo? Na semana passada, eu respondi o seguinte, eu não vou esperar essas decisões para respeitar e também elogiar o trabalho do Jorge Jesus. Mesmo antes de ontem, mesmo que perdesse, ele já estava na história do Flamengo como um dos maiores técnicos da história rubro-negra. É claro que agora ele está consagrado. Ganhou um título sul-americano, é campeão da América, tem tudo também para fazer um grande mundial. Se ganhar, então, vai ser santificado, aí vai ser Jesus 2. Olha, realmente está caminhando para isso. Agora, o Flamengo nos ensinou mais uma coisa ontem, né? Porque o Brasil tem esse mantra. O Rodrigo Bueno vai entender bem o que eu vou falar. Quando um time brasileiro perde para um argentino ou para um uruguaio, tem um monte de neguinho por aí que fala assim, Brasileiro não sabe jogar, cai na provocação, é, catimba argentina, catimba uruguaia. Aí, quando o brasileiro ganha, ninguém fala nada. É tudo comentarista de tocaia, fica esperando acontecer de novo. O Flamengo provou ontem que ele também impõe medo e respeito. E aí, Rodrigo? Não, de fato, um fim de semana mágico. Lembrando que, em 81, o Flamengo também ganhou títulos, não em 24 horas, mas ganhou títulos em série no segundo semestre. O Flamengo campeão carioca. Não foi campeão brasileiro de 81, mas Libertadores, Carioca e Mundial. Agora, a sequência, se tiver o Mundial, é maior. Jesus, se ganhar o Mundial, não tem discussão. É o maior técnico da história do Flamengo. O Flamengo teve técnicos importantes, os que ganharam o brasileiro, sobretudo. E o Carpejane ganhou os títulos mais importantes a Libertadores e Mundial. Mas é bom lembrar que ele herdou um timaço do Coutinho, que foi o cara que montou, foi o embrião daquele timaço do Flamengo. Então, pelo nível das conquistas e pelo pouco tempo de casa e o impacto, o Flamengo não foi só campeão brasileiro hoje. Ele foi campeão de forma avassaladora. Aliás, tem mais um recorde que a gente pode confirmar. O Flamengo é campeão de forma antecipada na 34ª rodada. Se eu não me engano, então, agora, ele é o campeão com a maior antecedência, igualando o que o São Paulo fez em 2007. E igualou uma marca também histórica, né? Do Santos de Pelé. É, campeão... Essa é uma boa questão. O Quartarolo tá aí. O Santos foi campeão brasileiro. Ele foi campeão da Taça Brasil, que foi unificada depois, que era um torneio de mata-mata curto. E o representante de São Paulo, que era o Santos campeão paulista, ele entrava na semifinal. Então, na Taça Brasil de meia a dois, o Santos fez cinco jogos. Na Taça Brasil de meia a três, o Santos fez quatro jogos pra ser campeão brasileiro, hoje, reconhecido pela CBF. O Flamengo fez 34 jogos. Vai fazer 38. A Libertadores, que o Santos ganhou em meia a dois, ele fez nove jogos. A Libertadores, que o Santos ganhou em meia a três, ele fez quatro jogos apenas. Ele entrou na semifinal. Dois jogos na semifinal. Botafogo e dois jogos na falta contra o Boca. Não estou desmerecendo aqui os títulos que o Santos ganhou, notadamente, da Taça Brasil. Mas é claro que a dificuldade, a exigência hoje em dia, a concorrência é muito maior. Isso só aumenta, realmente, o mérito de um técnico português que não poupa o time. E é curioso, ele acaba ganhando de virada do River. O Galhardo que poupa tanto time, o Renato Gaúcho que poupa tanto time, perdeu no segundo tempo pro time do Jesus, que joga a Vera, todas as competições, todos os jogos. E é avassalador, realmente, esse Flamengo. Fica marcado na história, hein? E já, já, eu vou pegar a opinião de todo mundo aqui, hein? Flamengo já tem a triples coroa esse ano. Uma triples coroa diferente daquela do Cruzeiro de 2003. O Flamengo ganhou o Estadual, o Brasileiro e a Libertadores. Pode ganhar mais um título. Mas nesse momento, essa triples coroa, comparando com aquela do Cruzeiro de 2003, Estadual, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. A do Flamengo é maior. A do Flamengo é mais pesada. É mais pesada porque tem a Libertadores no lugar de uma Copa do Brasil. Exatamente, exatamente. Bom, Fasincani, vamos voltar a falar aqui do jogo. Daqui a pouquinho a gente vai repercutir, a gente vai com as coletivas. Lá no Allianz Parque, 2x1 para o Grêmio. Porque pode terminar ainda mais, de forma ainda mais melancólica, o ano para o Palmeiras, hein?